Supermercados BH faz parte do seu arraiá. É festança e preço bom, então vem aproveitar. Chão de dentro bovina R$ 29,90. Linguiça suína seara R$ 14,90. Coxinha da asa de frango seara R$ 12,98. Leite camponesa R$ 4,98. Boêmia R$ 3,58. A festança é garantida só no Arraiá do BH. Beba com moderação.